Praia, sol, mar e muita curtição. Combinação perfeita para os dias de muito calor nas praias do litoral paulista. O Guarujá está fervendo. Gustavo, verão tem sempre um estilo a mais pra gente curtir, principalmente no feriado, né? Sim, Wagner. Aproveitar o feriado, na presença dos amigos, toda a família reunida aqui na praia, sempre é muito gostoso. Agora, Gustavo falou da família, família é fundamental, né? Com certeza. A gente adora viajar em família. Se tiver os amigos, então, junto, melhor ainda. Eu amo praia. Só não moraria, mas acho que todo final de semana eu viria. Eu acho que o verão tem tudo a ver com alegria, com dar risada. A gente trabalha muito a semana toda e o verão é isso, né? É o único momento que a gente tem pra ficar junto, pra esquecer os problemas e aproveitar o sol que saiu hoje e tá muito gostoso aqui, tá muito bom. Tá tudo muito bom, tá tudo muito gostoso, praia, as baladinhas aqui é muito boa também. Tô gostando, tô curtindo bastante com os amigos, tô muito feliz. Tá sendo maravilhoso, amigos muito legais, as meninas muito joias. E o tempo, o clima deu tudo certo, tá sensacional. Isso é o Guarujá. A gente já tá aqui há 23 anos, né, de praia, aqui com o Ziriguidum. No verão, isso aqui fica uma loucura, cheio de gente bonita, pessoal animado, badalação. O movimento é muito bom no verão. Na baixa temporada, a gente não tem movimento, mas o verão supre o nosso faturamento o ano inteiro. O nosso diferencial é que a gente é um quiosque que atende tanto família quanto a galera que vem pra paquerar, namorar. Então, assim, o pessoal curte muito, a nossa gastronomia é muito boa, as batidas. O nosso passeio de camarão é um dos melhores passeios de camarão da Baixada. Já saiu na tribuna há uns 15 anos atrás como o melhor passeio da Baixada. Bom, a dica agora pro verão 2018 que tá chegando, né, é venha para o Ziriguidum. Samanta, fala pra gente, é top PF na praia, né? Sim, super top. É onda do momento, super top. Sai bastante. Uma comida super light, uma batachinha frita, um arrozinho branco e um contrafilé acebolado. Tchau, tchau.